Todos os caminhos se levam a Clem Pizzaria. A Clem Pizzaria é referência quando o assunto é comer bem. Além de deliciosas pizzas e um ambiente climatizado, contem seu rodízio com bufês, fritas, massas e bufê de salada. Tudo para deixar sua noite ainda mais agradável. Mas esperando o que? Convida os amigos, traz a família e vem para o Clem. Clem Pizzaria, o lugar da família feliz. Clem Pizzaria, o lugar da família feliz.